Fala, meus amigos e minhas amigas! Explodiu uma nova bomba contra a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Não é apenas o caso dos diamantes. Não é apenas os cheques do Queiroz. Não é apenas o tráfico de influência na Caixa Econômica Federal, denunciado pela revista Cruzoé, que ela fazia junto ao presidente, aquele tal de Pedro Guimarães. São tantos escândalos que a envolvem, que fica difícil até listar. O que é que ocorre agora? A bomba explodiu foi no Tribunal de Contas da União. Envolve uma série de irregularidades no programa dela chamado Pátria Voluntária. Programa Pátria Voluntária. Quem trouxe a informação foi o jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu fico olhando aqui a cara da Michele Bolsonaro. Olhando assim de rabo de olho, rabo de olho. Será que é a consciência pesada? É a pergunta que fica no ar. Ela agora colocou os cachorros, os cães dela, para adoção. Diz que está morando em aluguel. Não faz nenhum esforço. Não gosta do cachorro. Não faz nenhum esforço para ficar com o cachorrinho. Bem, para quem brigava por marmita com o filho do Bolsonaro, segundo os funcionários do Palácio do Planalto, fica difícil acreditar que uma pessoa dessas também não usou a questão a causa animal para fins eleitoreiros. Isso aqui trata de uma auditoria realizada pelo TCU. Pois é. Essa auditoria encontrou uma série de legalidades desse programa da Michele. Pátria voluntária. A Corte de Contas constatou, vejam só, que o programa que obtinha arrecadações privadas, dinheiro, e as direcionava para entes privados, não respeitava o princípio da impessoalidade orçamentária. Não usava critérios objetivos amparados pela legislação para definir quem recebia as doações. Vocês estão compreendendo? A legislação prevê uma série de critérios para que aquela entidade receba aquela doação. A impessoalidade não foi respeitada. Para quem foi o dinheiro? Só o TCU pode responder, porque lá está. Por considerar que o modelo de gestão adotado era ilegal, o TCU chegou a indicar que recomendaria a extinção do programa, que depois foi encerrado oficialmente pelo governo Lula em 5 de janeiro deste ano. O relatório, assinado pelo ministro Antônio Anastasia, será analisado pelo TCU em sessão plenária nesta quarta-feira. Segundo a auditoria, o programa de voluntariado era uma maneira de agentes públicos promoverem arrecadações para depois terem uma ingerência sobre o destino dos recursos privados sem autoridade. Vocês estão compreendendo isso aqui? A ilicitude disso aqui? A matéria diz o seguinte. Em tese, os recursos eram geridos pela Fundação Banco do Brasil. Em tese. A auditoria descobriu, porém, que no Conselho de Solidariedade criado na pandemia, o governo Bolsonaro definiu a destinação de algumas arrecadações. Além disso, o TCU verificou que os beneficiários das doações eram escolhidos pela Casa Civil. Vocês estão compreendendo? Em sua defesa, o governo Bolsonaro alegou que a Fundação Banco do Brasil participava do credenciamento das entidades. É mais uma justificativa furada ou não? Meu irmão, quanto mais se investiga, mais coisas aparecem. E eu queria dar uma sugestão a Flávio Dino. Investigue a pasta de educação. Não teve aquele caso do Milton Ribeiro, Flávio Dino? Vamos esmiuçar o que aconteceu na educação desse país. Que possa ser que muita coisa apareça ali. Muita coisa. Eles destruíram a educação do Brasil. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua.